três boa rapaziada se iniciando mais um vídeo no canal já mano eu tenho certeza que esse vídeo vai dar ruim perto vai chorar você acha que vai e é o seguinte rapaziada está muito frio aqui em São Paulo então eu não tô ensinando pipa hoje mas hoje eu passei na loja de pipa mano que assistiu o primeiro vídeo aí viu passei na loja de pipa comprei uma linha lá de presente para o Peter só que eu falei mano eu não vou dar essa linha assim de mão beijada né vou ter que trocar ele e outra pensei o que rapaziada ele tem uma latinha dele que tem um pouquinho de linha enrolada tá ligado aí eu falei mano eu acho que eu vou trocar ele zoando toda essa linha da latinha dele e depois eu dou uma linha nova para ele o que muda é que essa latinha dele tá com linha de nylon não é linha de algodão aqui eu comprei de algodão fala aí João você acha que vai dar bom oi a latinha dele ele coloca xepa xepa é réu é réu e é isso eu peguei essa tesourinha aqui primeiro eu tenho que ver se ele vai me prestar a lata que hoje ele nem saiu para a rua ainda rapaziada vai chamar ele se ele me prestar a lata ainda vai trolar ele demorou chega aí vamos mostrar e é isso já deixa muito lá aqui nesse vídeo mano deixa de lá e que nesse vídeo vai ficar de lá e acho que ele vai chorar quando ele ver que não vai meter a tesoura eu acho que também vai mano eu não comprei muita coisa porque a época de pipa ainda tá fraca a época de pipa acabou eu não vou mostrar para ele essa linha nesse vídeo vou mostrar no próximo próximo é esconde esconde aí próximo vídeo eu mostro essa linha para ele que é para ele acha que não vai dar nada para ele mas será que ele vai prestar a lata será que ele vai prestar a lata acho que vai vocês acham rapaziada que ele vai prestar a lata para mim acho que vai fazer da hora né então é isso eu vou mostrar essa linha para ele nesse vídeo próximo vídeo vou mostrar a linha para ele vou entregar a linha para ele ele vai trovar não tá ali né rapaziada só acompanha aí vamos lá só aí vamos lá vamos lá na casa dele bora bora e aí ele não tá ali na hãn ele não tá ali no fipirama não e agora tá vamos lá ele tá vindo ele tá vindo rapaziada perto está vindo ele tava vindo ele viu mais ali o pano aberto e aí só vai atrás aí gente eu pedi pra ele eu pedi pra ele ali ó tá suave ó mas eu vou vou testar um pipão meu gato tô com frente olha tá sem pônei ó quero que me vê olha só tá suave aí ó e aí não cara nem bate na minha mão só vai final agora pois e aí e aí e aí e aí e aí vai pular mas agora agora não é pouco tá sem pipa né ou só a sem pipa por isso é deixa que você tem nessa ele virou falando que ainda sem pipa depois da assim de pipa na cara dele é mesmo eu mostro de pipão guardado lá eu vou tá eu vou tá eu vou subir um pipão já já, você não empresta a linha pra mim não? Pode passar. Tá agora? É. É isso aí mesmo. Tá aí. Vou pegar já, calma aí. Rapaziada, é o seguinte. Me empresta pra mim mesmo? Vou empinar. Ó, pede pra instalar a lata dele. Mano, você perdeu um monte de linha, parceiro. Veja, tinha linha pra priori. Tinha linha. Tinha linha. Tinha do Breno lá, ó. Chilena minha. Tinha um monte, tinha um monte. Mano, quem viu o vídeo aí que ele enrolou dois minutos de chilena? Isso aqui tava lotado de chilena. Cinco minutos. Cinco minutos de chilena ele enrolou? Já perdeu tudo, né? Aqui perde linha, hein? Vamos lá. Vamos lá na minha bola? Dá um pinho lá. Dá um bolinho, cara. Mano, os oito do cara e tudo. Vai fazer o quê? Um barrão ali. Vai cagar? Uhum. Demorou. Vai lá. Valeu pela linha, velho. Vai lá. Ô, lava a mão, hein? Lava a mão. Volta aí, já já. Pode passar. Lava a mão. Demorou. Ó. É nóis, valeu, velho. Valeu, hein? Tá piu com as pingas metrô. Prestou ali com a gente. Como assim você vai colocar o picô no alto e desquebrar? É melhor nós colocar um picô no alto e desquebrar a linha. Acho que é melhor nós estourar logo aí, ó. Rasgar a linha. É, jão? Tô, viada. Ó, tocou aqui já o bagulho. É o seguinte, mano. O trollagem vai começar agora. O melhor é que você tá aqui ou que você tá na rua? Deixa eu cortar aqui na rua. Tá mó frio, cê é louco? É, vamos botar aqui, mulher. Você vai começar a cortar ou que eu? É, jão. E se nós cortar na rua, tem cavadinho e ver? Vamos falar, vamos dar uma apertadinha com o bico, ó. Olha isso. O bagulho já corta. Ó. Tá pegando? Tá, jão. Suave, ó. Só não cliquei. E se nós cortar na rua, jão, dá pra ele ver. Vem, vai. Tá se acertando. Bora, jão. Nossa, ele vai ficar muito bravo, velho. Fala que um carro passou por cima. Sei lá, jão. Ó, é o fio ali, ó, no chão. Qual? Lá embaixo do carro. Eu que botei isso aí. É o que é essa figura aqui, tia? Você quer que tá procurando a sua avó. É? Cortar o cabelo. É? Já? Vê se cegou. A tesoura dela, ó. Ó, vai colorar. É. Vai lá pegar uma tesoura da minha avó. Tira ela ali, ali embaixo da roda, velho. É, jão. Tira a roda. Essa aí, não. Essa aí, não. Não sei. Se esquecer aí, que dá. Suave. Rapaziada, tamo cortando. Tomara que o pet se não vê, né? Deixa eu cortar um pouquinho, deixa eu cortar um pouquinho. Você quer cortar? E aí, cara. Mano, não, tanto que não já cortou. Pulei pra pegar a tesoura. Vê, depois de tudo eu vou cortar. Mano, isso aqui vai demorar muito, pai. É isso, rapaziada. Só nós vendo pra cortar essas. Só nós vendo esses vídeos. Hã? Só lá, foi essa loucura. Nossa, de nada é forte, né, Jô? É. Essa roxa não tá ficando. O Bielco tá cortando agora, rapaziada. Hã? Mano, certeza quando ele vencer, ele vai ficar muito puto. Eita, prela. Não tira, não, Jô. Vai sujar tudo. O cara vai ficar muito bravo com o nó, Jô. Tá sujando tudo aqui já, Jô. Ele vai ficar muito puto, meu. Tira, eu te cortar um pouquinho. Corte, Jô. Vai cortar, Jô? Meu Deus, Jô, o outro não sabe cortar. Mano, ele vai ficar muito puto, pai. Vai, vai. Tem um braço, Jô. Tem uma linha aí na roda, Tia. Tia, Tia, pergou a nossa conta. Põe lá tudo dentro desse saco aí, meu irmão. Vamos cuidar. Põe em cima da cadeira aí. É isso? Aí, dá aí. Deixa eu cortar o resto. Deixa eu gravar, Jô. Cortar o resto aqui, rapaziada. Se liga, cara. Falta pouco. Nossa, rapaz. Você vai falar. Me dá uma brilha. Para de barulho aí, Jô. É, Jô. Daqui a pouco a mão do carro sai aí, então. Nossa, rapaz. Jãozinho, não vai nem aí, Jô. Jãozinho, você vai segurar o meu, Jãozinho. Se ele vir te bater, é, vou lá falar. Vamos falar que foi o Jãozinho. Mano, olha isso. Põe, Tia, mãe, tá preso, velho. Isso tá tudo, deixa um bolo de linha. Tudo suave, é a minha linha? Pega essas linhas tudo que tá no céu aí, Jô. Deixa logo um bolão de linha pra quando ele ficar lá bravo aí. Deixa o Zuno daqui com o Tia, vida. Não dá. Ixi, mãe. Vai, rapaz. Vai no bagulho, tem muita linha. Nossa, parece muita linha. Ela fez a de uma pata. Vai cortar. Olha quem chegou aí. Vem a mão, parceiro. Vem. Vai ficar bravo, né? Você arrombada que tava pegando a minha bunda aí, ó. Sai fora. Rapaziada, o Tandilha que eu já contei na tabanuca. A banalinha pra eu também, Jô. A minha namorada. Tô, Jô. Tá preso. Tandilha que tem na mão de Jô, Jô. Jô, você é bom de cor? Uhum. Aí, tinha verde na lata dele. O que ia dar roxo com verde? O que dá? O verde. Dá que cor? Sei lá, é rosa, eu acho, né? Não é nada. Vai ficar um claro. Vai ficar um clarinho. O verde é claro pra preso? Tá, fila. Já tem que ir logo, Jô. Calma, eu fui cagar, viado. Fui cagar, já demorou um tempo. Mas que ele tá vindo? Você foi cagar? Ele foi cagar, rapaz. Aí, rapaziada. Tá gravando alguma coisa? Tamo. Tamo. Rapaz, tia, você acha que o Petro vai ficar bravo? Olha que não é seu escalhão dele, né? Ixi. Vai chorar, né? Ele vai puxar os cabelos até dentro. Ah, não, vai dar um pouquinho, tu. Mano. Olha aí, tá terminando, rapaziada. Tá até hoje com a figurinha do menino da arena. Tá até com a minha figurinha. Não, tem muita linha. Se ele vir aí, você ia ficar maior, rapaz. Pra ele não dar de olho. É o Petro, tia. Olha o Petro. Rapaziada. Rapaziada. Mano, olha o que tá vazando. Aprela. Olha isso. Olha, tô regaçando com ele. Olha o cantilinho aí, ônibus. Aqui é o velho. Mano, olha o que tá no chão. Esse cone aqui é dele, pai. Você ligou esse pé. Olha isso, André. Esse não vai se quebrar o cone também. Não é melhor não, né, velho? É melhor não, né? Não sabe. Ele gosta da papelão. Não se fala, João. Olha o cantilinho aí na minha mão. Mano, ele vai ficar muito bravo, poxa. Tá até, velho. Acho que já tá bom, já, de lino. Falava pro Joãozinho mesmo. Tá uma brilha. Só pra ele ver que mais um é o mesmo. Não, ele vai comentar aqui. Que olha, tá com isso aqui. Que susto, acho que era ele. Deixe um pouquinho aqui, deixe um pouquinho aqui, hein? Rapaziada, deu tudo certo. Que susto aí, velho? Ah, não, não, não. Aqui é um rebato. Ó, calma aí. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos deixar ali, né? Tem que ver no chão. Rapaziada, vamos juntar tudo aqui no chão, mano. Pra ela não brigar comigo, né? Aqui, tem um monte, canilha. Aqui, ó. Não, não, não é tão de lenha aqui, né? Não, não é tão de lenha aqui, né? Não, não é tão de lenha aqui, né? Tá bravo, ó. Que foi bom. Era, Lô, tava vindo uma pessoa ali, era uma mulher, eu pensei que ele fez. Tô vendo aí, não, né? Vamos lá, pãe. É? Vamos lá ou manda alguém chamar ele? Deixa eu deixar lá, só ali. Não, deixa eu vou lá. Deixa a só rata ali no meio da rua, não é isso aqui? Que a gente não tá acontecendo nada. É? É, Lô. Rapaziada, presta atenção, olha isso. Mamãe, vamos lá chamar ele. Chama ele lá, chama ele lá. Fala pra ele lá. Fala que nós fizemos uma surpresa pra ele. Ah, ele foi tão ruim. O cara não terminou de cagar até agora, viado. O cara dele tá desculpido. Rapaziada, quem faz isso com a linha, rapaziada? Coitado do cara, a verdade é uma maldosa. Mas lembrando, a gente vai dar outra linha pra ele, tá, rapaziada? Isso aqui foi só pra nós zoar e não tinha uma tatuarinha, mano. O cara é mancada, né? Mancada, gente. Aqui nós fazemos essas coisas, Alec. Pra quê que tu faz essas coisas, Alec, Alex? Mas tá bom. Mano, é um tanto de linha. Cozinho. O que? Vai ter um pouquinho da fila. Delgaram logo a água aqui, mano. Nada, hein, João? Olha o Rafael aí, rapaziada. Tá suave, Rafael? Lógico. Vai, vem. Por quê? Ele tá jogando superama. Ele tá jogando superama? Vamos lá. Vamos lá. O cara tem pra gente cagar, pra jogar. Eu vou falar aqui, o policialinho aqui vai falar que nós deixou uma furtura pra ele aqui. Rapaziada. Pra lá pra ele, que nós deixou uma furtura aqui. Sabina. O que que nós falamos pra ele, Biel? O que que nós falamos? Olha que... Fica a carinha aqui já, o guarda? Não, bicho, 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 bicho. Eu vou falar que ele tenta me tirar, puxar o... Ela desenrola ele aqui, né? Vou falar que a linha caiu no chão e ralou toda a linha. Fala quem passou o carro por cima aí, trincou. Sei lá. Ele tá chegando aí, Farsi. Vai empinar agora? Vai empinar essa garcilha. Mas a garcilha não tá aqui não. Tá onde? Tá ficando ainda. Vai buscar. Mas tá doido, ele tá dormindo. Grita. Não. Ela tá com uma pedra no portão. Puxa, mas o portão... Aí, Farsi, se eu te contasse, nem vai acreditar. É. Nós tava empinando. Calma, eu vou explicar. Não, eu vou explicar. Pra você ver que não é culpa minha. Nós tava empinando. Não. Nós tava empinando e nós arrumamos confusão com os caras ali da Runginha ali de baixo. Começou a confusão. Não, papo reto, papo reto. Aí eu nem tava aqui, viado. O Joãozinho contou essa história. O Joãozinho pegou a lata e jogou lá nos caras. Não, parça. Vou explicar. O Joãozinho estourou a linha dos caras primeiro que tava empinando. Sabe o que os caras veio e fez? Pegou uma tesoura e cortou a linha dele. E eles acham que era a dele, mas a linha era a sua. Eu vou até... Não, pega a linha aqui. Aí, deu um choque cascudo no Joãozinho. Então, a curva de quem? Dos caras. Dos caras. Foi nacional. Ó, olha o que os caras fez. Aqui, dá outra linha, ó. Não, não, não. Sem briga, sem briga. E, ó, me dá outra linha, você também. Aí, olha o que os caras fez. Não, não usou o resto, não. É, João, não usou o resto. Olha o que os caras fez com a linha. Uma colinha é melhor a todo eu. Não, é zoeira. Não foi ele, não, parça. Fui eu. Foi de zoeira, parça. Foi só de zoeira. Foi só de zoeira, parça. Tinha só um pouquinho de linha. Não, calma aí, João. Solta aí, solta aí. Fala, Batata. Vai arrumar esses olhos. Fiz uma... Foi só de zoeira, parça. Batata, vai arrumar esses olhos. Cala a boca, Jarolho. Uma colinha aqui, resolve já, ó. Ai, Jarolho. Dá no tiré disso aí, não, né? Deixa aí. Dá hora, dá pra empinar isso aí. É, dá pra empinar, não. Não, deixa aí. Aí, vai machucar a minha mão. Olha, o Jarolho, o Jarolho, o Homem-Aranha. Gerros nas costas. Para, para, João. O que é assim? É a trollagem, pai. É trollagem, pai. É trollagem, viu? Mano, vai se for. Nada com uma colinha que não resolva, já, ó. Só remendar tudo na alta de novo. Remendar um caralho. Não, eu vou remendar tudo na ponta. Não, 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 não. Acho que eu sou a pergunta do idiota. Olha, o que é que eu fiz já pra mim. Os caras zoam a sua linha, viado. Deixa o nome do carro. O Picasso. E agora? O cú, caralho. Aí, calma aí. Mas calma aí, você não tem uma linha da carretilha, ó. Usa a carretilha. É, não. Linha da carretilha. Tá suave. Você não vai chorar por causa disso, né, parça? Não, não vou. Não, você disse que não. O Maru tem linha, pai. Já sei pegar o dele. Eu vou pegar o bolo da casa pra me comer, caralho. Presta aqui, presta aqui. Vou desembolar pra você. A Fernanda tá gostando de você, hein? Ah, mancada, parça. Não, existe o cara. Mancada, não. Foi mancada, hein? Ah, não, parça. E aí, Josi, o que você acha sobre isso? Pena, pera. Eu preciso de alguma coisa. Oi? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pá. Vai ficar o moleque, já. Olha lá. Sem brincar, bosta, bosta. O cara pisar no cocô. Ô, tá suave, parça. Vai mesmo. Tá suave. Tá suave. Sem treta, sem treta. Vai embora, pai. Tô abriando, hein? Nem quis o cone dele de volta. Quer o cone? Quer o cone? Ô, vai entrar pra dentro, viado. Ah, o cara vai pra casa, bravo, mano. Quer o cone? Vai embora. Pega a linha dele, vamos ver. Mano, ah, mancada que nós fizemos. Calma aí. Ó, pô, Zé. Ah, eu vou botar aqui, ó. Foi mancada, hein, cuzão? Foi. Caraca. Caraca. Não, não tira o RSS, não. Deixa eu ir. É no próximo vídeo. Tem que dar a linha pra ele. É, no próximo vídeo nós vai dar a linha pra ele mesmo. Ele tira. Mas deixa pra ele tirar. Solta aí, João. Rapaziada, ele ficou bravo. Fazer o quê? É a vida, né? Tem muito que ser trollado hoje. Ó, vou deixar a linha aqui. Próximo vídeo ele ganha uma nova. Comenta aí o que vocês acharam da trollagem. Ele ficou bravo. Ele ficou muito bravo. Ó, vou falar, vou ser sincero pra vocês. Eu só não quebrei essa carretilha por causa que tá acumulado... Tem carretilha, lata. Essa lata. Mas é isso. O Pet ficou muito bravo. Comenta aí o que vocês acharam. Ele merecia ser trollado porque esse dia ele tá folgado, né? Tá. Trolei ele. Mas ele é meu parceiro. Eu amo ele também de coração. Eu não mudei não. Por quê? Eu? Ele é muito folgado. Ele é chatão. Pede ser meu parceiro. Mas meu ele não é. Ele é seu parceiro sim, João. Não gosta dele a gente ficar me engana. Pede ser meu parceiro. O moleque é mil graus. Só que hoje ele merecia ser trollado. Demorou? Então, mano. Comenta aí o que vocês acharam da trollagem. Próximo vídeo ele vai ganhar linha nova. Pra isso? Óbvio. Vídeo passado. Esse cara não fica quieto, mano. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Não sei se deixar aquele like que, mano, fortalece demais a gente. Se inscreve no canal do Bial lá também que ele fortaleceu na gravação. Demorou? Bialzinho. Vai estar na descrição. Quase 10k de inscrito lá, hein? Quase 10k? Estourado, hein? E aí? Segue meu Instagram lá também. Menina Aranander lá, hein? Demorou? Tamo chegando em 40k lá. Me segue lá. Tá na descrição. Primeiro, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Próximo vídeo nós dá linha pro Peterson. Filmeza? E é isso. Macha na marchinha. Menina Aranander lá tá na casa. O bagulho tá sério. Vamos que vamos. Mostra na marcheta. Mostra na marcheta. O que você acha, Joãozinho, desse buqueta que nós fizemos agora? Eu tô embora. Olha o cara, velho. Não, não. Não põe no esgoto, não. É, o cara ia botar no esgoto, João. Dá pra remendar, parça. Dá pra tirar, ele ia fazer estirante. É isso, família. Deu ruim. Aqui, ó. Quantas jardas devia ter naquela lata, Bel? Sei lá, mano. Uns 200 jardas? Deve ter umas 300, né? Sei lá. É, mal que não sabe. Mil jardas, você acha? Já não. Acho que é menos. É isso, família. Olha isso. Tchau. Obrigado.